E o programa My House hoje Tá aqui na clínica Senses Uma clínica, gente, que eu preciso falar Eu conheci muito por acaso Porque eu tô morando há um pouco tempo Aqui em Santos E eu fiquei impressionada com a estrutura da clínica Além de linda Demais Tudo extremamente organizado As meninas Do atendimento, uma simpatia Tudo funciona Você marca o horário, funciona Você marca o teu atendimento, funciona Você faz o tratamento e funciona Como vocês sabem Eu comecei um tratamento aqui na clínica Senses Junto com a doutora Nassar E eu tô nesse projeto Ficar mais magra E acima de tudo Não é ficar magra só É ter qualidade de vida e ter saúde Então hoje eu tô falando aí com uma especialista A gente vai bater um papo muito bacana Com ela que é ginecologista Obstetra Doutora Fernanda Nassar É com você Tudo bom, Lisa? Obrigada A Lisa, assim Começou a fazer o tratamento dela aqui conosco E ela realmente pôde conhecer Tudo aquilo que a gente tá querendo trazer pra Santos Essa qualidade do atendimento A qualidade dos profissionais aqui na clínica E principalmente o que a gente preza bastante É a questão do resultado Então dentro da nossa clínica de estética A gente consegue hoje Proporcionar aos clientes que a gente tá atendendo O verdadeiro resultado Então a gente tem todo o carinho No atendimento Fazendo antes e depois A gente tem todo o acompanhamento Do metabolismo do paciente Uma equipe multidisciplinar Pra trazer o resultado principalmente Nas quatro principais Nas quatro principais alterações Que a gente percebe Que preocupam as mulheres Que é a questão da gordura localizada A celulite A flacidez E o aparecimento das estrias também Então é esse assim É o nosso É de onde a gente Acaba desmembrando Todos os outros nossos tratamentos São esses quatro pontos principais E aí a gente possui Outros programas também Como o projeto O viver magra Que a Lisa tá fazendo E aí a gente pode ir mais pra frente Conversar um pouquinho mais Sobre o projeto também Explicar como ele funciona Conta pra mim Dentro da estrutura da clínica Quais são os serviços Que a clínica oferece Quando o cliente pisou aqui na clínica Como eu por exemplo Pisei aqui E eu não tinha ideia Do que ela abrange de fato E você como médica Você tem Você clinica E é especialista Em assuntos Muito específicos Da mulher Então normalmente Lisa A paciente O primeiro contato Que ela tem No primeiro contato Que essa paciente tem A gente já marca Uma avaliação A gente explica Que nesta avaliação A pessoa Ela vem trazer pra gente O problema Que ela tem Ela vem trazer pra gente Aquilo que incomoda Naquele momento E a partir Dessa queixa Principal Que a gente vai conseguir Passar pro nosso paciente Tudo que a gente Tem dentro da clínica Pra poder conseguir Ajudar nessa queixa Principal do paciente Então essa avaliação Ela é fundamental Primeiro pra gente Identificar isso Pra gente de repente Ver se o paciente Tá precisando realizar Alguns exames laboratoriais A avaliação Se for algo Voltado Para Específico Pro tratamento estético É com alguma Das especificistas Mas se for Alguma avaliação Que vai precisar De um acompanhamento médico Faz Faz comigo mesmo Essa primeira avaliação Logo De cara Assim Já passa comigo E a gente já começa A elaborar Todo o nosso Plano de tratamento Pro paciente Bacana Muito completo Além de ser completo Doutora Fernanda Eu tenho que ressaltar Que é muito personalizado Então assim Eu tô participando aí Do projeto Dos meninos Do Vita Que é um casal Fofo Muito querido E é personalizado O treinamento Então gente Só pra vocês entenderem Eu comecei com o treinamento Que é o funcional Depois a gente vai entrar Com o hormônio Né? Que é Que você Me pediu Uma... Tô esperando os exames Ela tá esperando os exames Até hoje Eu preciso de tempo Pra isso E a gente vai fazer O tratamento hormonal Mas fora isso Você tem aqui em cima No piso superior Gente Porque tem a clínica Embaixo Uma tremenda estrutura E no piso superior Ela tem todo tipo De equipamento Possível E mais moderno Hoje Tem até um spa E eu queria que você Contasse um pouco Dessa estrutura Do tratamento Dos tratamentos Então antes de abrir A clínica Liza Assim O que eu ouvia Muitas pessoas Em Santos Falarem Era que Santos Não tinha nada Santos não oferecia nada Os serviços Principalmente da área Da estética Eram muito escassos E Eu senti Também a necessidade De encontrar uma clínica Que tivesse Alguns tratamentos De alta tecnologia Alguns equipamentos Que trouxessem Resultado mesmo Então esse foi O nosso propósito Principal Quando a gente Inaugurou a clínica Foi trazer Tudo aquilo Que em São São Paulo tem De mais moderno Para Santos Com um custo Que é uma das coisas Que a gente também Precisa conversar E falar As pessoas às vezes Acham que tem um custo Muito elevado Mas não A gente sabe Que está dentro Do mercado Está dentro Dos valores do mercado E A gente conseguiu Então Aliar tudo isso Dentro do mesmo espaço E a gente tem Uma procura boa A gente está bem Surpreso aí Com As pacientes A princípio O que elas sempre Falam para a gente Que tinham vergonha De vir Que elas têm Vergonha de vir Porque Por medos Medos bobos Ou por medo De ser julgada Ou pelo parceiro Achar que é algo Desnecessário Então algumas pacientes Elas têm um pouco Disso A gente explica Direitinho Todo o plano De tratamento Como funciona Sempre baseado Na queixa principal Do paciente Então a queixa Pode ser Diversa Pode ser Desde um simples Problema de escurecimento Até uma alteração De estrutura Anatômica A cirurgia Sim A gente faz Sim Existe a cirurgia Da linfoplastia Que é uma cirurgia Onde a gente consegue Fazer a retirada Do pequeno lábio Através de um procedimento Que não é muito invasivo A gente explica Direitinho Na avaliação Todo o passo a passo Como funciona A recuperação É um procedimento Relativamente simples E que traz Um conforto Muito bom Para paciente Que às vezes Passa anos Sofrendo com esse problema E nem sabe Que existe um procedimento Simples Que dá para tratar Um problema Grande Na vida dela E no próximo programa A gente vai falar De um assunto Muito legal Gente Eu estou ansiosa Que é o hormônio Da beleza É o chip da beleza O hormônio da beleza Algumas pessoas Chamam sim De chip da beleza A gente até evita Porque acaba Servindo como Um marketing Assim Não muito correto A gente tem que Sempre colocar em foco A doença em si A patologia em si E não utilizar o chip Como algo estritamente Voltado para a beleza Mas a paciente Fica mais bonita Assim No próximo programa Para você Aguarde Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri